Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Aldo Academia, o nosso espaço de aprendizagem. Vamos continuar falando de adição ainda no nível pré-escolar, contando com a colaboração, com a ajuda fundamental do pai, da mãe, do professor, da professora, de um amigo, uma amiga mais experiente, que já dominam esse assunto para ajudar a nossa criança, o grupo de crianças, a aprender e bem dominar esses assuntos que estamos tratando. É possível obter um número usando a adição de dois outros. Você pode utilizar mais de dois, mas nós estamos falando aqui na adição, obter um terceiro número usando a adição de dois outros. E vamos ficar limitados, ou seja, obter um número pela adição de dois outros, limitados até o número 10. Ou seja, não vamos ultrapassar o número 10 por enquanto. A questão que a gente quer explicar para a criança, que é que ela domine, que é que ela compreenda, para resolver esse tipo de problema é o seguinte. Que números devemos somar para obter o número 3? Por exemplo, somar uma coleção que tem 0 com uma coleção que tem 1 objeto. Ou seja, se a gente unir essas duas coleções, vai obter o número 3? Se for a coleção que tem 1 objeto com a coleção que tem 1 objeto. Se nós unirmos essas duas coleções, nós vamos obter o número 3? Uma coleção que tenha 2 objetos com a coleção que tem 1 objeto. Se nós unirmos essas duas coleções, vai dar o número 3? Se for a coleção que tem 2 objetos com a coleção que tenha também 2 outros objetos. Se nós unirmos essas duas coleções, nós vamos obter o número 3? Então, essa é a questão. Claro está que para poder obter o número 3 segundo... Bem, vamos melhorar. Claro está que dentre essas alternativas propostas, ou seja, o 0 mais o 1, o 1 mais o 1, 0 mais o 1, 1 mais 1, 2 mais 1 e 2 mais 2, que é possível obter a alternativa que é possível obter o número 3, é esta. Então, essa é a ideia que nós queremos passar, essa é a ideia que nós queremos que a criança compreenda, domine e seja capaz de resolver essas questões que nós estamos propondo a seguir. Próxima. Que números devemos somar, ou seja, que estamos trabalhando com dois números, né? Que dois números das alternativas abaixo devemos somar para obter agora o número 5? Se eu somar o número 2 mais 1 dá 5, 3 mais 1 a gente obtém o 5, 2 mais 2 obtemos o 5 e o 2 mais 3 nós obtemos o 5. Que números devemos somar para obter agora o número 7? 2 mais 1, 3 mais 2, 4 mais 5 e o 4 mais 3. 3 mais 2, 1, 2, 3, somado com o 2. Essa alternativa aqui produz como resultado o número 5, não é essa, né? 2 mais 1, 2 com 1, obtém como resultado 1, 2, 3. Também não é essa. Então, procure dentre essas quatro alternativas, eliminamos essa, ajudamos a eliminar essas duas, procure entre essa e essa quais são as alternativas que... quais são as alternativas de soma de dois números que produzem o número 7. Que números devemos somar para obter o número 10? O número 7 com o número 1, o número 6 com o 3, o 8 com o 2 e o 5 com o 4. 5 com o 4, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o número de objetos que representa o 5. O número de objetos, coleção de objetos com 4 unidades, com 4 elementos, está aqui. Na hora que nós somarmos essa, unirmos, adicionarmos, somarmos essas duas coleções, vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai obter o 9. Então, essa não pode ser, né? Então, procure dentre as três que estão faltando, qual deve ser os dois números que somados vão produzir o número 10. Que número devemos somar para obter o número 8? 4 mais 2, 3 mais 4, 5 mais 2 ou 3 mais 5? 3 mais 4, 1, 2, 3, somado com o 4. 1, 2, 3, 4. Se nós unirmos essas duas coleções, nós vamos produzir uma coleção com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Essa daqui não obtém o valor solicitado que é o número 8. Faça um raciocínio semelhante com essas três que estão faltando e respondam, por favor, que números devemos somar para obter o número 8. Ainda estamos apresentando coleções com objetos, ajudando a criança a ter segurança no seu raciocínio, mas isso, à medida que for caminhando, vai ficar um pouco mais... À medida que ela compreender o processo de adição, poderá ficar um pouco mais... Ou seja, um pouco mais abstrato, né? Não precisaremos de ficar utilizando esses... Por exemplo, essa soma de 5 mais 2, né? Essa daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 somado com 2. 1, 2. Nós vamos obter no total... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ideia é que no futuro a criança já domine isso de forma tão fluente, de forma tão natural que a hora que perguntar quanto que é 5 mais 2, já virá na cabeça dela automaticamente que 5 é uma coleção com esse número de objetos, 2 é esse, e que um somado com o outro vai produzir uma coleção com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos, né? Já trabalhamos até com contagem utilizando base, acho que vocês se lembram, né? 1, 2, 3, 4, 5 somado com 1, 2. Vai produzir uma coleção com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Bem, é isso que eu tinha para apresentar no momento. Sugiro que vocês trabalhem aí com mais... Bola e mais exercícios aí, somando o 1 com... Ou seja, obter o número 1, obter o 2, obter o 3, né? Obter o 3 somando 1 mais 2 ou 2 mais 1. O número 5, o número 7, o 7 somando 2 mais 5 ou 3 mais 4, né? 5 mais 2, o número 9 somando 5 com 4, 6 com 3, o 4 com 5, 8 mais 1, né? Com diferentes alternativas para que... Pois o objetivo final é que a criança tenha domínio total Sobre essas propostas, sobre essas formas de obtenção de um número Por meio da adição de dois outros. É isso que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço.